Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Paulo novamente da NuneTec, estamos aqui com mais um vídeo para poder ajudar vocês a esclarecer alguma dúvida ou até mesmo dar dicas de manutenção para poder ter uma maior conservação no seu equipamento estamos com uma autoclave da CERCOM, modelo com reservatório essa autoclave queimou a placa agora existe uma placa universal que a CERCOM está disponibilizando isso já não é coisa nova, já faz tempo e o que acontece, ela serve tanto para as autoclaves acima de 21 litros você pode comprar essa placa com tranquilidade que é a original, essa aqui é a antiga, essa aqui já é a nova e aí você, ah mas a minha é HMC6, HMC5, HMC10 não tem problema, para fazer a mudança, porque não é automático aqui tem um dispositivo na placa aqui tem um dispositivo na placa chamada, está vendo? PTO nós colocamos um conector jampiando ele e aí a gente consegue fazer essa mudança eu vou mostrar para vocês como fazer essa mudança aí pessoal, com a autoclave já ligada está ligado aqui eu vou, se eu apertar essa tecla aqui ela vai para o ajuste fino de temperatura então eu vou para essa tecla e vou pressionar está vendo, ó HMC6 HMC10 com bomba vácuo 13 com bomba vácuo 14 modelo outro HMC5, está vendo? HMC6 eu vou deixar no HMC14 porque é o que está selecionado eu vou só apertar aqui partida está vendo, ó e agora quando eu desligar a autoclave ela já vai mostrar para mim HMC14 porque vai ficar salvo ó olha lá HMC14 com bomba vácuo aqui fica esse decimal aqui mudando porque está jampiado o meu PTO mas assim que eu mudar aqui, ó eu vou tirar aqui o meu PTO tirei o PTO e aí você observa que não tem mais o decimal e não é bom deixar jampiado aqui está tudo certo resolvido o problema do cliente e se você tiver alguma dúvida é só entrar em contato aí pessoal deixa aí o seu like compartilhe esse vídeo com seus amigos se inscreva em nosso canal dá essa moral para o nosso canal aí que veio só para poder fortalecer e ajudar vocês um forte abraço nunca se esqueça do Papai do Céu e até a próxima pessoal tchau, tchau tchau Obrigado.